Olá, chicos! Olá, chicas! Que tal? Tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos falar sobre imperativo irregulares. É lá do módulo 24 da nossa apostila. Pessoal, é gramática. A gramática, como a do português, se você não prestar bastante atenção, ela é bastante cansativa. Precisa ter bastante atenção. A prática faz com que você se acostume, mas tem que prestar atenção, tem que tentar entender a conjugação. É conjugação verbal, né, gente? Vamos lá? Então, recuerda que o imperativo não serve solamente para dar órdenes, sino también para outras situaciones. Então, lembra que o imperativo não é só para dar ordem, né? Ele tem outra situação. Por exemplo, dar instruções. Para poner en marcha la máquina, aprieta el botón rojo. Para colocar a máquina em funcionamento, você deve apertar o botón vermelho. Conceder permiso. Puede passar? Sim, passa, passa. Então, conceder, dar permissão, né? Eu posso passar? Sim, pode passar. Pode passar. Llamar la atención. Oi, perdona. Si, dime. Para chamar a atenção, né? Opa, desculpa aí. Si, tá ok. Pedir cosas. Passa-me la sal. E na situación familiar, pedir cosas, né? Passa-me o sal. Me passa o sal. Quando você está entre... Na tua família, né? Claro que se estiver fora, você vai pedir. Por favor, né? Por favor, me passa o sal. Por favor, me passa o garfo. Tá? Então, lembra bem. O imperativo não é só para dar ordem. Fica quieto, senta, para. Não. Ele serve para dar instruções, dar permissão, chamar atenção ou para pedir coisas quando você está entre familiares. A regularidade vocálica, ela no presente se mantém num imperativo. Então, olha lá, tu piensa, usted piensa, vosotros pensat, ustedes piensen. Ou, tu cuenta, usted cuente, vosotros contat, ustedes cuenten. Com terminação ER. Tu muerde, tu pierde. Usted muerda, usted pierda. Vosotros morded, vosotros perded. Ustedes muerdan, ustedes pierdan. Terminação ER. Tu duerme, tu miente, tu pide. Usted duerma, usted mienta, usted pide. Vosotros dormit, vosotros mindit, vosotros pidet. Ustedes duermen, ustedes mientan, ustedes pidan. Agora, os verbos regulares, eles vão mudar o E para o I. Então, por exemplo, o verbo pedir. Olha lá, pedir, E. Vai ficar pido, pides, pidi. Pedimos, pedis, piden. Repara que o nosotros e o vosotros não muda. Tá? Continua com o E. Então, quais são outros verbos que vão ter essa mudança de E para o I? O verbo repetir, servir, medir, despedir, ele rir, seguir, vestir-se, impedir, corrigir e reír-se. Tem mais mudança, tá? Os verbos vão trocar o O por o E. Por exemplo, o verbo poder. Ele vai ficar O, o, poder. Ele vai ficar puedo, puedes, pide. Mais uma vez, o nosotros e o vosotros não vão mudar. Vai continuar com O. Podemos, podéis. E aí, eles, eles, pueden. Mais verbos que mudam. Volver, acostar-se, contar, gostar, provar, recordar, sonhar, bolar, iober, dormir. Gente, é a prática, tá? É a melhor forma de você memorizar isso. É usando no seu dia a dia. É lendo bastante. Tá? O imperativo também, olha lá. E por IE. Então, o verbo é empezar. Em-pe-sar. Vai ficar tu em-pe-sar. Usted em-pe-s-e. Nosotros, nósotras, empezamos. Vosotros, vosotras, empezad. Ustedes, empiezan. Agora o imperativo E por IE. Tu entiende, usted entienda. Nosotros, nósotras, entendamos. Vosotros, vosotras, entended. E ustedes entiendan. Tu, olha lá o verbo decir, ir, hacer e poner. Tu de, tu di, usted diga. Vosotros decid, ustedes digan. O verbo ir, tu be, usted vaya, vosotros id. Ustedes vayan. O verbo hacer. Tu, as, usted haga. Vosotros, aset, ustedes hagan. O verbo poner. Tu pon, usted ponga. Vosotros poned, ustedes pongan. O verbo venir. Venir. Tu ven, usted venga. Vosotros venid, usted venga. Oir. Tu oi, usted oiga. Vosotros oid. Usted oigan. O verbo salir. Tu sal, usted salga. Vosotros salid. Usted salgan. Não vai confundir com o sal, aquele tempero. Tu sal, tu sal, é sair. O verbo salir, sair. Ser. Tu se, usted sea. Vosotros sed, usted sea. O verbo tener. Tu ten, usted tenga. Vosotros tener, usted tengan. Vosotros nunca es irregular. Tudo isso aqui vai ficar mais fácil quando você fizer o exercício lá da nossa apostila. Aí você pode vir aqui que você tem a conjugação do verbo direitinho para completar o exercício. Tá bom? Só lembrando sempre a pessoa. Agora, vamos fazer o seguinte, para dar uma relaxada nesse negócio de verbo, o que é ser voluntário? Vamos assistir esse vídeo? If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me Like one, two, three I'll be there And I know when I need it I can count on you Like four, three, two And you'll be there Cause that's what friends are supposed to do Oh yeah If you're tossing and you're turning And you just can't fall asleep I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind you Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me Like one, two, three I'll be there And I know when I'm... Então pessoal, agora você já sabe o que é ser voluntário É uma coisa muito importante Que você, se puder E sendo do seu coração Você seja voluntário na sua comunidade Ajudando as pessoas Tá legal? Mas isso só quando acabar a pandemia, né? Que aí você pode andar, você pode circular Livremente Pensa um pouco sobre isso O que você poderia fazer No que você poderia ser voluntário no seu bairro Na sua igreja Na sua comunidade, enfim Na sua escola Tá legal? Vale a pena pensar Então, pra gente terminar Pra gente ficar assim mais relaxadão Uma canção com Gloria Estefan Gravada em tierras brasileñas Lá na Bahia Quando há amor Então se Hagamos os exercícios de la página 72 Depois de não discutir uma musiquinha A gente pode fazer os exercícios lá da página 72 Tá bom, gente? Vamos curtir a música? Quando há amor Há mariposas escondidas Os cores brilham E já não falta nada mais Há amor Quando há amor Já não existem as mentiras Não importa o que diga Não há passado Não há dolor Há amor Há sempre que eu te quero Nas caricias Nos te amo Mas sobram as palavras Quando canta o coração Quando há amor Tudo pode alcançar O difícil se faz Simples E o mais simples É especial Quando há amor Tu sonrisa é habitual Há algo em tua mirada Que não pode ocultar Quando há amor Ves o céu Ves o céu Cada estrela O coração Te guiará La 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 Quando há amor Para que un papel firmado Testamentos arreglados La bondade está duro Quando há amor, quando há amor, não te importam os defeitos, tudo o que não é perfeito é bonito e sido igual. Quando há amor, fazem falta o sequer, horas carizadas, não te amo, mas sobram as palavras. Quando canta o coração, quando há amor, tudo pode alcançar. O difícil se faz sempre e o mais simples é especial. Quando há amor, tua sonrisa é habitual, há algo em sua mirada que não podes ocultar. Quando há amor, ves o sol, ves o céu, cada estrela e o coração te guiará. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Quando há amor, tudo pode se alcançar O difícil se faz simples e o mais simples é especial Quando há amor, tua sorrência é habitual Há algo no teu olhar que não pode ocultar Quando há amor, não vejo o céu, vejo o céu Cadecei o coração, te guiará Te guiará, te guiará Quando há amor, quando há amor Quando há amor, quando há amor Quando há amor Quando há amor Quando há amor Até a vista, baby